Então o que fazes agora? É professor universitário e que há bem pouco tempo terminou uma investigação com futebolistas de alto nível e que ele vai poder explicar um bocadinho melhor. Carapinheira, boa tarde. Boa tarde. Então explica lá em duas frases qual foi o teu estudo. Bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar o meu amigo Tarantino e agradecer o facto de me convidar para estar presente em mais um evento desta natureza. Cumprimentar também o sindicato, na pessoa do seu presidente, grande amigo também Júlio Evangelista, que estamos em vários projetos conforme ele me ensinou há pouco, também aqui a trabalhar nessa frente. Cumprimentar o ISCTEC na figura do Pedro Dionísio, que eu não conhecia, conhecia agora só recentemente. E a ti, Duarte, aquele grande abraço, que estamos também envolvidos em muitos projetos. Para contextualizar um bocadinho este meu trabalho, que já tem muitos anos, desde a minha licenciatura e depois mostrado e agora doutoramento, eu queria começar por citar uma investigadora muito conhecida, a Stamblova, em que diz que o abandono de carreira atlética é um processo que é influenciado por uma série de fatores causais, individuais, culturais e contextuais. Onde a qualidade do abandono depende de três coisas. Tomada voluntária em decisões, a importância de um planeamento para o pós-carreira e da existência de recursos sociais individuais para o atleta. Posto isto, o meu estudo, juntamente com o grupo de trabalho que nos avançámos para esta investigação, nós quisemos caracterizar um pouco o perfil do abandono do jogador de futebol profissional em Portugal. E para isso entrevistámos 90 internacionais portugueses, todos da seleção nacional, distribuídos por três patamares. Portanto, três gerações distintas. Os que tinham acabado em 85 e 95, os que tinham acabado em 95 e 2005 e os que tinham acabado em 2005 e 2015. Portanto, esses 90 foram a nossa base de estudo. Não representam o futebol total em Portugal, mas, de certa forma, é uma amostra bem significativa daquilo que nós poderemos falar sobre isso. O primeiro estudo que deu um artigo, portanto, foi uma revisão da literatura, tentar perceber o que é que é a literatura estrangeira, nomeadamente porque em Portugal não havia estudos nenhum nessa área, o que é que a literatura estrangeira nos referia relativamente a estes dois temas que estamos a falar no abandono de carreira de jogador de futebol. Depois, um outro estudo qualitativo, através de entrevistas semi-dirigidas, frente a frente com as pessoas. E depois um terceiro estudo, um estudo mais quantitativo e comparativo, através de um questionário em que nós tentámos comparar as três gerações distintas em causa. Portanto, desta forma, os resultados, assim, muito rapidamente, para não estar eu aqui só a falar também, poderíamos dizer que em Portugal as principais causas do abandono são a idade, as lesões, a rejeição e a livre escolha. A maioria dos atletas abandonaram em Portugal entre os 36 e os 40 anos, um pouco diferente da média dos outros países, onde prevalecem os 31 e os 34 anos. O que quer dizer, por si só, que o atleta português tem dificuldade em tirar a roupagem de atleta e quer continuar e prolongar pelo tempo a sua carreira o mais longa possível. E é normal vocês verem em Portugal muitos atletas até já com 40 anos. O Tarantino ainda não chegou lá, mas está quase, tem 36, 37 anos. Portanto, é um exemplo vivo de que aquilo é possível. Portanto, destas 90 atletas, 97% continuaram ligados à modalidades, como treinadores, como dirigentes, como agentes esportivos, como comentadores, enfim, uma série de funções. A prevalência do abandono involuntário quer dizer que a maior parte destes atletas não tiveram capacidade de controlar o seu abandono. Apenas um terço referiu que controlou o seu abandono e foi de livre vontade. Tinha uma forte identidade atlética. O que é que isto quer dizer? Que apenas se focaram nas suas carreiras de atletas como profissionais, não se pesaram qualquer outra atividade, foram apenas atletas e apenas o seu foco no rendimento. Queres dizer também que estes são considerados unidimensionais que apenas se preocupam com as suas carreiras. A maioria destes atletas não tinha mais fio secundário. Em termos comparativos, podemos ver que há uma evolução. No primeiro grupo, os mais antigos, que havia alguns com a quarta classe e depois alguns também já com o secundário, e atualmente o último grupo, os que acabaram mais recentemente, já alguns têm acesso à universidade. Mas na maioria, isto também vai de acordo com a literatura, que a maioria estão no ensino secundário. Contaram apenas com o apoio psicológico da família, alguns amigos e, muito recentemente, os agentes esportivos. Começam a aparecer também aqui em foco. Mais de 80%, e isto é que é bom que referimos, mais de 80% desta amostra não planeou o seu futuro. E alguns apenas, só na parte final, é começaram a pensar que teriam que abandonar. A ausência total de programas de apoio, o Joaquim Velista falou há pouco e muito bem que em 2016 o sindicato, e apenas o sindicato, criou um gabinete de apoio ao atleta. Até lá, este estudo foi até 2015. Portanto, até lá, 100% dos atletas referiam que não conheciam nenhum programa de apoio. Portanto, comparativamente às três décadas, houve uma diminuição de anos do futebol sénior de carreira, um aumento do número de anos do futebol a formação, e vocês veem cada vez mais a evolução das academias, o aparecimento, as infraestruturas, tudo isso vai fazer com que as crianças comecem cada vez mais cedo a trabalhar futebol de uma forma organizada. O que quer dizer também que mais cedo começam depois a terminar. Aumento do nível da educação foi difícil. No entanto, a falta de planeamento veio dizer que o facto de haver cada vez mais formação não quer dizer só por si que a transição tenha sido pacífica e positiva, porque isto tem a ver com o planeamento e não só com as condições e com os recursos que os próprios atletas têm. As atividades esportivas, sociais, a família, alguns falaram em vestimentos. Portanto, há exatamente melhorias visíveis a nível destas instalações, a nível da formação, mas isso só por si não ajuda que depois os atletas no final de carreira tenham essa situação resolvida, porque é algo que é interior, é interno, e obedece aqui uma série de fatores que faz com que, no final, o atleta esteja ou não preparado para abandonar a sua carreira. Ainda hoje vemos alguns atletas com quem nós privamos de que não tiraram, continuam ligados, independentemente de terem 60, 70, 80 anos, ainda pensam, e é normal ver-se nas velhas guardas, nas reservas dos veteranos, a forma como o jogador veterano ainda encara aquilo de uma forma como se tivesse 20 ou 30 anos. De uma forma geral, em não querer observar aqui o tempo todo, estas foram, para já nesta primeira fase, aquelas conclusões mais evidentes que nós retiramos sobre o estudo ao longo destes anos. Então, se calhar podemos resumir desta forma, o atleta geralmente não planeia a sua transição de carreira e quando a planeia, planeia geralmente tarde, é mais ou menos isto? Exatamente, isso foi os dados que nós recolhemos, portanto, só um terço dos 90 é que decidiu terminar a carreira, portanto, todos os outros não conseguiram, não tiveram controle sobre o seu abandono e rejeitam acabar a carreira. Portanto, a dificuldade criada a seguir, independentemente dos recursos, a qualidade de carreira tem influência porque eles não estão preparados para abandonar a carreira. Claro. Evangelista, o trabalho do sindicato nos últimos anos tem sido fantástico, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, isto é, o sindicato tem procurado partilhar as suas experiências portuguesas, mas também recolher das boas práticas internacionais e trazê-las para cá, e isso é global. Há, sim, grandes diferenças entre os atletas em Portugal e os atletas nos outros países? Eu, antes disso, Eduardo, permite-me responder aqui ao cara Pinheira, porquê que os jogadores não preparam, ou seja, porquê que os nossos atletas, uma das constatações que verificou é que os jogadores não se preparam para a transição, não fazem esse investimento. E eu acho que é a primeira coisa a discutir. Porquê que os atletas não fazem isso? Claro, porque eu tenho os jogadores de futebol como pessoas inteligentes. Ora bem, nós temos que perceber o contexto cultural em que o desporto se desenvolve, nomeadamente o futebol. Desde logo a cultura desportiva assenta muito numa visão meramente, estritamente desportiva, ou seja, o objetivo é ganhar e é a componente desportiva do cur. Além disso, conjugar a atividade desportiva com a escola é uma novidade, ainda é recente e é um caminho que estamos a percorrer. E depois há um fator, do meu ponto de vista, ainda mais gravoso, que é as figuras que rodeiam o atleta, nomeadamente o jogador profissional de futebol, o pai, os pais, que acham que os filhos todos vão ser profissionais de futebol, o agente, os dirigentes, os diretores, que de alguma forma desobrigam o atleta de tomar as suas próprias decisões. E é importante perceber isto. O estudo de carreira dual tem a ver com isto. O que é que nós queremos com este curso, o que é que se quer com o PDM ou com o gestor de carreira dual? É capacitar os atletas para tomarem as suas próprias decisões, para serem parte ativa relativamente ao seu futuro e que não deixem para os outros aquilo que lhes compete a eles. Este curso é muito sobre isso. E os atletas não são diferentes, respondendo à tua pergunta. Os atletas são os mesmos, têm ambientes e contextos em que crescem diferentes, em que as prioridades são outras. Em Portugal a prioridade não é a educação, não é qualificar os atletas. Durante muito tempo o desporto esteve costas voltadas para a educação, para as universidades, para o conhecimento. Cerceou o acesso dos jogadores aos órgãos de gestão. Isto é recente, tem muito a ver com a aposta que o sindicato fez e com a aposta que a Federação fez, nomeadamente através da Portugal Football School. Essa nova visão e dar aos jogadores essa responsabilidade levou a que muitos deles fizessem esse investimento. E hoje temos cada vez mais jogadores a frequentar a escola, a frequentar a universidade, a qualificar-se e já em cargos de gestão, nomeadamente da Federação, como vocês sabem, e foi por via do... foi por muito por responsabilidade do sindicato, na própria educação tem os jogadores, tem o João Vieira Pinto, tem o Pauleta, tem o Humberto Coelho, que é já um sinal também de que os atletas podem e devem ocupar lugares de gestão nas estruturas do futebol e do desporto em Portugal. Mas, ó Evangelista, e julgas que a questão financeira que por vezes está associada, nomeadamente, aos jogadores profissionais de futebol, pode estar, de alguma forma, a limitar a própria escolha e a responsabilização dos jogadores? Agora não percebi. A limitação em que termos? O facto do futebol profissional viver um bocadinho com a ideia de que se ganha muito dinheiro ou que se pode ganhar muito dinheiro e que o investimento deve ser feito nessa matéria porque pode resultar, não é? Todos esperam ser Cristianos Ronaldos ou Messi's. Essa questão poderá estar a limitar a colocar limitações no âmbito das questões? Não, não, Duarte. Não é por aí. Aliás, é um mito. É um mito que os jogadores profissionais de futebol amealham durante a carreira o suficiente para ter um pós-carreira tranquilo. A esmagadora maioria tem problemas financeiros durante e no pós-carreira. Aliás, se estivermos atentos aos sinais, e, primeiramente, a atividade do sindicato, que normalmente tem muito a ver com o incomprimento salarial e com a ajuda financeira que os atletas necessitam. Eu acho que a questão coloca-se mais do ponto de vista das escolhas que os jogadores e os atletas fazem relativamente ao seu futuro. Porque mesmo aqueles que ganham, como o contexto não é favorável à sua educação, às suas escolhas relativamente ao seu futuro, eles acabam por investir noutras áreas que, eventualmente, não são tão prioritárias. Aliás, eu, da minha experiência, aquilo que constato é que a maioria dos jogadores, as suas prioridades são garantir que a sua família tenha condições, mesmo que os jogadores que têm capacidade financeira. As prioridades é ter os bens essenciais. Porque a maioria dos jogadores vêm de famílias humildes, têm dificuldades e, portanto, quando ganham dinheiro fazem questão de garantir uma vida mais confortável aos seus, à sua família, aos seus pais, aos irmãos, ter um carro, ter uma casa, ter uma boa escola para os filhos. Aliás, são muito altruístas. Os jogadores não investem muito neles próprios, investem mais nos outros. E, portanto, isso também é fundamental eles perceberem que ao investirem em si próprios na sua educação, na sua formação, na sua capacitação, estão a garantir no futuro uma resposta mais adequada e uma sustentabilidade que eventualmente... Exatamente. Não só para ele, mas também para os outros que ele quer ajudar, realmente. Exatamente. Interessante esta ideia. Uma outra questão tem a ver com o papel que a formação ou a educação poderá ter nos atletas. Qual é que é a posição do sindicato? Eu sei que já abordaste isso um bocadinho. É fundamental. Genuinamente, a prioridade do sindicato é a educação. Aliás, não é só a educação em geral. Nós, por exemplo, desenvolvemos programas onde a educação financeira, a educação para a integridade, a educação genericamente, fazer melhores cidadãos, fazer melhores atletas, fazer melhores pais de família. Portanto, esse contributo é um contributo para o próprio, mas é sobretudo um contributo para o desporto. Os jogadores que investem no seu futuro, e por isso é que eu acho que devia haver mais programas que deviam apoiar os jogadores que queiram apostar na sua qualificação, porque essa aposta é a garantia de que temos um futuro garantido no desporto. Esta geração é a geração futura. Se ela não investe nela própria, vai-se perder desse ponto de vista e, portanto, não vamos dar continuidade ao sucesso que temos tido. Eu, apesar de tudo, acho que estamos a fazer um caminho positivo. Acho que há muitos jogadores que, de modo próprio, perceberam que o Ricardo nesta matéria é um exemplo que deve ser seguido por todos, tem esse altruísmo, fez não só o investimento em si próprio, mas, através do seu exemplo, mobilizou os outros para esta atividade educativa, com as vantagens que daí decorrem, mas eu dizia que as organizações esportivas de Chardonnay e a própria Secretaria de Estado não é investir nos programas, é investir também financeiramente. Ou seja, nós vemos agora ao Estado na pandemia a garantir condições mínimas aos trabalhadores e aos cidadãos para terem condições mínimas de dignidade. Ora bem, o futuro tem muito a ver com o investimento que se faz na educação e aí tem que se ver um investimento financeiro a sério, tem que se pagar cursos, tem que se pagar licenciaturas, tem que se pagar escolaridade obrigatória, porque é deles que depende o futuro do desporto. Este programa das carreiras duais, este gestor de carreira dual, é de facto, nós estamos a preparar aqueles que nos clubes vão estar ao lado dos jogadores a alertar para estes problemas, vão identificar os problemas, vão capacitar os jogadores, vão assisti-los, ajudá-los, ter uma visão, como eu dizia, integral, olhar para a saúde, olhar para a proteção social, olhar para a educação, olhar para o jogador na relação com a comunidade, a responsabilidade social, a igualdade do género, o racismo, a violência, ou seja, tem essa função maior que permite credibilizar não só o desporto, mas também o futebol, mas sobretudo que acrescenta valor a eles próprios, não é? Exatamente, exatamente. Acrescenta valor sobre o que é. Oi, Luís, obrigado. Esta conversa, como vocês imaginam, vai ser, vai ser as conversas no dia-a-dia do curso, portanto, e isto é muito interessante, mas nós prometemos a toda a gente que terminávamos às 17 horas. Eu tinha, era uma última pergunta para o Quebra Pinheira, que era, com base nas conclusões que retirou do estudo e de tudo aquilo que conheceu e que ficou a conhecer, qual era a sugestão que deixava aos atletas em geral? Bom, pegando as palavras do Joaquim e exatamente o exemplo do Tarantini é o exemplo que nós estamos aqui a falar e a tratar. É pessoas como ele, atletas como ele, que conseguiram fazer um trajeto de vida sempre aliando o seu percurso desportivo com muito sucesso e o seu desportivo e a sua parte académica, portanto, nem todos têm que ser doutores ou engenheiros ou quer que seja, mas podem ser aquilo que quiserem ser noutras ações de intervenção, noutras áreas de intervenção e para isso tem que haver também uma avaliação e para isso servem também os programas de apoio que nós e o Joaquim têm falado, portanto, está-se agora a começar a dar os principais passos e este que vocês estão aqui a surgir é o exemplo de que aquilo é uma oferta formativa para responder às necessidades específicas de cada atleta, porque os atletas são diferentes, não são números, então, para cada um deles tem que haver uma resposta específica diferente do que é para o outro, para o Tarantini foi de uma maneira, para o outro será completamente diferente, portanto, e este curso que vocês vão agora arrancar tem exatamente esta capacidade, primeiro, fazer um diagnóstico, de perceber quais são as necessidades que as pessoas têm para depois poder oferecer e orientar e elaborar em função das suas necessidades. Acho muito interessante esta questão das carreiras doais, porque já há muitos anos que vem sendo faladas, principalmente noutros países, e agora em Portugal, sim, cada vez mais, através de Meiti, Duarte e do professor Vitor Pardal e do sindicato, cada vez mais as carreiras doais, esta palavra está aqui forte e cada vez mais em grande plano. Portanto, mas para isto também é necessário criar estes tais programas, mas muitos programas integrados de apoio ao atleta, para possibilitar o próprio desenvolvimento das suas carreiras sustentadas e planeadas. Não podemos, e tem que ser, preparado o momento do abandono, o pós-carreira tem que ser preparado logo no início, na formação, logo desde o início, e aqui é importante o papel de quem? Também dos pais, das famílias, dos pais, da sociedade escolar, portanto, ninguém pode ficar aqui à margem da responsabilidade que é social, neste caso, desde o início das crianças até o abandono. Portanto, é um processo muito bem dito, é um processo que é necessário desenvolver várias, várias, várias situações e que não podemos estar à espera que o momento venha e depois se resolva. Portanto, o facto só de, estamos aqui hoje a falar destes, destes assuntos, já é um sinal realmente importante naquilo que foi feito até agora. E, por isso, portanto, aquilo que vocês vão apresentar no vosso curso, que é identificar as atividades profissionais e as possíveis atividades profissionais que possam surgir, nomeadamente, daquilo que vocês têm de oferecer, os princípios de uma boa gestão do dinheiro, das profissões, o gestor de carreira do aula, o plano de negócios, tudo isto são ofertas formativas que eu penso, juntamente com os sindicatos, que estão aqui as ferramentas para se dar início a outros cursos que podem, desta forma, também resolver ir ao encontro nas cidades específicas dos nossos jogadores em Portugal, porque são diferentes, nós às vezes queremos generalizar tudo e nós temos uma cultura própria, como o Joaquim dizia, portanto, temos contextos próprios e temos que, em função dos nossos contextos e da nossa realidade, adaptar e agir em função da nossa realidade portuguesa e não só daquilo que se faz lá fora. Portanto, tirar os bons exemplos do que os outros também têm, mas depois, a partir daí, adaptar aquilo que é para nós e aos nossos atletas portugueses. Eduardo, telegraficamente, deixa-me só dizer isto, eu acho que os jogadores não podem continuar a confiar as suas decisões aos familiares e aos amigos. Este curso de carreira dual o que é que visa? Visa formar profissionais que nos clubes têm exatamente essa função, que é ajudar os jogadores a tornarem-se mais autónomos para tomar as suas próprias decisões. A importância do curso é esta, é envolver os jogadores na tomada de decisão e com que isso tudo significa ponto um. Ponto dois, nem todos os jogadores vão ser gestores de carreira dual, também vamos ser claros. Um do papel do gestor de carreira dual é exatamente, é também ajudar o jogador enquanto desenvolve a sua carreira profissional a detectar as oportunidades de desenvolvimento, quais são as suas competências mais importantes para depois dar seguimento à sua carreira. Aliás, não estava aqui a ver, estava aí o João Meira e o... Estava... Eu vi assim, há muita gente, mas vi o... Sim, sim. O João Meira está connosco, está. E o Daniel, estava aí também o... Está o Guedes, o Silvio. Mas eu falei no outro dia com... Há jogadores que têm perfil para desenvolver determinadas competências. Uns são melhores treinadores, outros são melhores diretores desportivos, outros menos, se calhar, têm capacidade para ser gestores de carreira dual. Exige um investimento, é este investimento que o sindicato está a fazer juntamente com o ISCTE, que vai permitir formar este novo corpo de pessoas vocacionadas para esta área. Ok? Portanto, naquilo que depende do sindicato, nós temos o feito, temos investido na educação dos jogadores mesmo a título gratuito. Nós temos suportado quando entendemos quando há jogadores que nos pedem apoio para fazer investimento na educação, nós, é daquele, dos apoios que nós nos sentimos mais orgulhosos de fazer, porque sabemos que estamos a investir no futuro do desporto. Ok? E portanto, para os atletas que nos estão a ouvir nesta matéria, sintam-se à vontade para procurar no sindicato quer a conclusão da escolaridade obrigatória, quer o acesso ao ensino superior ou ao politécnico, seja a formação à medida. Temos feito com muitos clubes, inclusive, autonomamente, ações, estamos agora até também com os webminares com formação de curta duração. E neste, em concreto, não sei se posso antecipar já, posso vos dizer já que o embaixador aceitou dar a cara por este curso, o João Mário, que é um jogador que todos nós prezamos, e para dar também um sinal à comunidade que um jogador internacional também está envolvido com estas matérias. Por exemplo, a maioria não sabe, o Rui Patrício, eu indiquei para o Players Council da FIFPRO, que é o organismo mundial que representa os jogadores e as jogadoras a nível internacional. Indiquei-o, juntamente com outros jogadores, que têm esta preocupação, olhar para os jogadores e empoderar os jogadores, empoderar as jogadoras, ou seja, a ideia é que envolvê-los naquilo que são as matérias que lhes dizem respeito. E repito, desde a saúde, desde a educação, desde a proteção social, a sua responsabilidade social enquanto cidadãos. E é desta forma que, de facto, conseguimos fazer a mudança cultural. É dessa forma que conseguimos colocar os jogadores onde eles devem estar. Porque aquela ideia peregrina de que foi internacional e foi um jogador muito conhecido é suficiente para exercer uma função no desporto é uma falácia. Os próprios internacionais, esses jogadores, que todos nós consideramos, e isso está fora de questão, tiveram que fazer esse investimento e aqueles que não fizeram não tiveram o acesso tão fácil às estruturas de gestão. Infelizmente, isso está a mudar, quer no plano internacional, quer no plano nacional. Estou convencido que com este curso o meio é que vai ser a mudar. Muito bem, obrigada. Espera aí, espera aí, espera aí, estou a tentar. Nós, neste momento, estamos com 54 pessoas e aproveito para enviar um abraço para o Brasil porque temos também colegas brasileiros que estão a acompanhar esta Masterclass. Já toda a gente aqui falou do exemplo que é para nós o Ricardo Tarantini, toda a gente o conhece como o Tarantini ou simpaticamente por capitão, é o nosso capitão e também vai ser o nosso capitão neste curso. O Tarantini tem feito um esforço enorme não só naquilo em que ele acredita, mas especialmente para todos os jogadores de futebol e para todos os atletas às vezes sem pensar só no futebol, tem feito um esforço enorme em levar as suas ideias a toda a gente. É embaixador da Zoar, que são as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, no ensino básico e secundário, tem aparecido em quase todos os convites que recebe, aceita, e tem sido um homem da carreira do alto. Eu gostava que o Tarantini fizesse aqui alguns exercícios convosco, mostrando não só o que anda a estudar, mas também tudo aquilo que ele foi aprendendo nestes anos de profissionalismo no futebol nacional. Tarantini, vamos fazer uma brincadeira? Vamos lá. Deixem-me só, Duarte, nós não estamos aqui a cumprir os horários, senão o Pedro mata-nos. Só aqui três notas. Primeiro, agradecer a vossa presença aqui. Sem dúvida, para mim, ter 54 pessoas num tema que é muitas das vezes connotado como negativo, para mim dá-me um prazer enorme, porque, como vocês sabem, a minha paixão tem sido valorizar muito a educação. Para mim, a educação é a base de tudo. Portanto, dar a nota que agradecer primeiro a vossa presença aqui. Agradecer a presença do Carapinheira por ter sido uma companhia de estudo nesta matéria. Não havia nada há uns anos atrás em Portugal sobre isto. E agora já existe, já podemos dizer e apoiar-nos nesses estudos. Agradecer ao ISCTEP porque pela grande instituição que é e pelo apoio que nos vai dar também, por exemplo, na criação do próprio negócio e também ao Duarte que é um dos maiores investigadores nesta área da carreira dual. Ao Pedro que é um dos maiores nesta área da criação do negócio próprio. Não podemos esquecer que também vamos ter essa vertente. E depois agradecer aqui ao Sindicato na pessoa do Evangelista porque também quis estar connosco nisto. É claro que estamos a falar do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol mas isto não é só do futebol. Temos aqui outras modalidades mas temos o Sindicato aqui como futebol e às vezes nós levámos um bocadinho a conversa mais para o futebol mas isto tem muito a ver também com as outras modalidades é outro nível portanto deixar estas notas e acho que vamos agora então fazer esse pequeno exercício aí com o Pedro que é o Caute. É claro que alguns dados não são meus temos aqui dados que foi do Carapinheira alguma resposta do Estudo Carapinheira outros são do Sindicato outros são meus portanto vamos fazer aqui um pequeno jogo para ver quem é que está aqui on fire nestas matérias. Vamos a isso Pedro. Tens que ligar o som Pedro Pedro tens que ligar o som Pedro Pedro desculpa lá mas tens que ligar o som Ah peço desculpa peço desculpa tens razão tinham dinheiro Bem então volto atrás portanto volto a dizer que muito gosto estamos na área do desporto estamos na área naturalmente aqui competitiva vamos fazer aqui um pequeno jogo de competição dentro do Caute o Caute é aqui um instrumento que serve aqui para lançar aqui perguntas e ver aqui as respostas certas e erradas a rapidez das respostas é uma certa brincadeira competitiva até porque este programa que nós vamos fazer vai ser um programa essencialmente online porque permite que as pessoas independentemente de estarem no Porto em Lisboa em Faro na Madeira nos Açores onde é que seja possam seguir e depois temos na parte final duas sessões presenciais mas o grosso do programa vai ser feito de uma forma online e para isso também temos também aqui uma série de interações uma série de jogos como vocês vão ver já alguns nesta sessão e durante o curso vão ser feitos outros de forma a ser a questão da escola e da aprendizagem e da formação ser interativa e ser entusiasmante não ser uma coisa chata bem e portanto peço para com os vossos telemóveis com os vossos smartphones irem em kut.it portanto kut.it e dentro do kut.it vamos então lançar este este kut e em relação ao kut eu vou dizer-vos qual é que é o número do kut para vocês colocarem aí o pino do jogo e colocarem o vosso nome portanto ponham o nome e ponham as primeiras iniciais da modalidade portanto o Tarantini e o Duarte já fizeram aqui aqui o início eles não vão jogar aqui mas se não ganhavam pá mas vão vão aqui aguardar aqui os vossos as vossas entradas 316-42 é o pino portanto o Kuto João Meira já estão a Ana Matos estão a entrar há aqui um diz que esteves bate fábio ok Henrique Edgar ok vamos continuar a entrar a Bárbara Guedes Paulo Afonso 45 acho eu portanto já Silva que é Ari ó Pedro quem ganhar quer ganhar tenho um livro que são um dos autores que chama-se caso sucesso em Marte em Desportivo eu ofereço eu ofereço o livro a quem ganhar e o segundo classificado eu ofereço o meu então também ok se calhar melhor tu ofereces o primeiro pá então eu ofereço o segundo eu tenho o mais interessante até prémios temos o Ruben a Leonor ok ainda para quem quer entrar quem não tem entrado o Hugo bem aqui o Duarte e Tarantini pá vocês têm que ficar para para o fim não não o evangelista não entra está com medo de perder tu entrar tu entrar eu vou entrar ok Sá Pereira vem vamos aos 30 vá vamos em 29 vá quem é que vem o evangelista tem mal a perder espera aí espera aí o José Carlos José Carlos estudou isto e tudo tenho a certeza não nada completamente às escuras ok mais um vamos buscar temos neste momento 29 jogadores só um minuto neste momento temos pessoas do 30 ou 31 vá do handball do futebol do futsal bem vou fazer com 30 ok 30 ok então vamos vamos iniciar alguém que esteja com alguma dificuldade estou quase vamos ao 31 também é uma forma de vocês verem o tipo de animações e o tipo de jogos nós ao nível do curso também vamos procurar aqui fazer evangelista bem bem-vindo também ok escrevi mal o nome de tudo evangelite evangelista é internacional eu sou inglesa ok então pronto vamos iniciar vamos iniciar com a primeira pergunta primeira pergunta vocês vão ter um pouco mais de tempo pois as outras vão ser mais rápidas portanto vocês podem quem estiver só no quem estiver a fazer por telemóvel vê por telemóvel só quem estiver em telemóvel e computador pode estar a ver no lado e a responder no telemóvel portanto vamos começar com a primeira pergunta já estamos com o 34 e vamos iniciar primeira pergunta carreiras preparar o pós pergunta 1 qual é a maior causa de abandono em jogadores portugueses de elite vermelho lesões azul escolha livre amarelo idade verde não ser selecionado portanto qual é a maior causa de abandono em jogadores portugueses de elite faltam 10 segundos 3 segundos ok e a resposta certa apesar de às vezes poder haver ideia que podia ser idade mas a resposta certa é as lesões vamos ver como é que estamos aqui no nosso caout então em primeiro lugar em primeiro lugar está o Correia em seguir os tempos do básquet e a terceiro o Bacelar em quarto lugar Silva quinto Cândida e vamos avançar vamos já passar para a segunda pergunta segunda pergunta qual é a porcentagem de jogadores portugueses que recebe um rendimento mensal líquido acima dos 2.500 acima dos 2.500 vermelho 10% azul 100 amarelo 29 verde 62 vermelho 10 azul 100 amarelo 29 verde 62 acima de 2.500 euros líquido faltam 6 segundos é pá responderam nem foi preciso porque responderam todos antes do tempo isto quando respondem todos portanto a maior parte pôs 29% que acertou houve aqui alguns muito otimistas 62% seria bom mas não é verdade então vamos lá a ver Bacelar passou para a frente Correia em segundo Couto terceiro quarto U quinto Rubem e Farias bateu recorde avanços subiu 6 posições eu penso que aqui o nosso amigo Farias foi que esteve aqui comigo ao telefone e já agora saúde porque penso que está na nas ilhas e veio até aqui mas partiu atrás mas está está avançado vamos para a terceira vamos para a terceira pergunta terceira pergunta qual é a porcentagem de jogadores portugueses que conseguem jogar na primeira liga vermelho 100% azul 5% amarelo 50% verde 16% porcentagem de jogadores portugueses que conseguem jogar na primeira liga faltam 15 segundos 12 8 5 2 1 ok 16% a maior parte acertou ninguém pôs 100 é natural alguns puseram 50 também foram um bocado otimistas bem então vamos avançar e vamos ver como é que estamos o Cote subiu a seguir Ruben Tarantini tens que deixar-te de responder pai senão é batota subiu 9 posições Ana Matos muito bem devem ser os resultados de ontem oh Pedro devem ser os resultados que nós te fizemos antes bem vamos vamos avançar e vamos avançar para a pergunta seguinte quarta pergunta já está qual é a porcentagem dos jogadores da Premier League que apresentam dificuldades financeiras após terminarem a carreira jogadores da Premier League com dificuldades financeiras após terminar a carreira vermelho 90% tem tempo agora azul não apresentam amarelo 40% verde 25% como é estrangeiro tem mais mais tempo dificuldades financeiras em jogadores da Premier League estão quase todos a responder agora falta um se esse responder termina rápido não deixei aqui mais tempo para essa 8 segundos 7 ok bem houve um que é mesmo otimista diz que não apresentam na verdade a resposta é 40% apesar de na Premier League as remunerações serem muito elevadas há aqui uma porcentagem bastante elevada vamos ver a resposta Ruben em primeiro lugar Tarantini então deve-se ter os últimos resultados ao Pedro daquilo que fizemos provavelmente é o de ontem é o de ontem claro que eu vou ganhar assim é que nós ontem estivemos aqui a fazer um teste então entrou o de ontem se calhar é isso bem mas de qualquer maneira pronto o Tarantini já fica avisado que não vai receber o livro dele porque ele já o tem esteve-se em terceiro Sara em quarto Couto em quinto e Farias novamente uma subida grande sete posições bem está está em grande subida vamos lá ver aqui estamos a chegar à parte final e última pergunta a idade de abandono da carreira de futebolista de elite está a aumentar vermelho diminuir azul a idade de abandono de futebolista de elite 15 13 10 segundos e e e e aqui ai 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 pois é a verdade é que não está a aumentar está a diminuir então vamos ver em terceiro lugar o Ruben final segundo lugar a Ana Matos e em primeiro ai 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 é pá que não conta foi buscaram-os ontem portanto segundo lugar a Ana Matos que é na verdade a primeira a grande vencedora e em terceiro que na verdade é o segundo é o o Ruben ok aqui o Tarantini todos vistos contou os resultados de ontem só precisamos saber depois dos contactos a demorada da Ana Matos e do Ruben fizerem aí no bate-papo ok escrevam aí no vosso bate-papo e portanto temos aqui concluído o nosso primeiro caúdo muito bem Tarantini os participantes têm uma noção muito aproximada da realidade o que é que o que é que tu gostavas de completar neste caso dizer que sem dúvida que o público está aqui hoje está bem consciente daquilo que foi falado dar a nota claro que o último resultado é balucoval mas é claro que é um estudo do Carapinheira e que a idade do futebolista está sem dúvida a idade de abandono está a diminuir ao longo das últimas décadas mas deixar aqui a nota principalmente na pergunta que se refere à Premier League das dificuldades financeiras que passam os jogadores após terminar a carreira num período de cinco anos estamos a falar que acontece na Premier League no futebol mas também está a acontecer na NBA no basquetebol ou no futebol americano na NFL que depois de terminar a carreira durante um período os jogadores de futebol os jogadores se calhar nas maiores competições em todo o mundo mas está a passar algumas dificuldades financeiras isto leva-me a querer e deixar aqui também um bocadinho à discussão que já foi falado também um bocadinho aqui pelo Ivejlista que é esta questão da relação com o dinheiro que está estudado que o status financeiro é um fator chave para a transição final de carreira mas pode ser visto como uma ameaça ou como uma grande oportunidade porque se nós olharmos para estes grandes jogadores que são aqueles que mais ganham dinheiro em todo o mundo também podemos perguntar porquê que eles estão a passar dificuldades financeiras depois de terminar na carreira portanto aqui leva-nos a perceber que sem dúvida este é um fator chave mas não é um fator único daí esta importância de trazer a educação para esta equação uma educação que permite ser a base para muitas decisões que foi aqui falada também pelo Ivejlista desta autonomia de decisão dos desportistas portanto ser a base isto é para tirar um bocadinho e desmistificar um bocadinho esta questão da relação com o dinheiro acho que é importante mas aqui vemos que quase 70% aqui do nosso painel respondeu corretamente provavelmente pensavam que a maior porcentagem dos jogadores portugueses a chegar à primeira liga era maior não é de facto um pequeno número posso-vos dizer que por exemplo à seleção nacional apenas 2% dos jogadores em Portugal conseguem chegar à seleção nacional é o funil a apertar até lá em cima 16% em Portugal e é claro que a idade por exemplo é um dos fatores um dos motivos para terminar a carreira mas as lesões no estudo Carapinheiro indicam que é maior do que a própria idade o que leva-nos a crer que mais uma vez esta questão do planeamento do pré-planeamento do final da carreira que não deve ser considerado um momento mas sim um processo que deve ser como disse bem o Carapinheiro desde o início da própria carreira desde a base porque eu posso aqui por exemplo falarmos de um caso que foi o Fábio Faria foi um colega de equipa que estava que tinha chegado se calhar ao maior sonho da vida dele um grande clube em Portugal e teve que terminar a carreira aos 21 anos de idade por uma lesão por um problema cardíaco mas aqui podemos trazer lesões para essa equação e que muitas vezes nós pensamos que a nossa carreira vai ser até aos 30 e tal quase 40 anos e pode acontecer qualquer coisa pelo caminho e nós temos que abandonar e agora o que é que vamos fazer portanto mas eu acredito que este público também já está aqui já veio preparado para estas questões e está consciente está consciencializado das problemas que nós temos aqui presentes certo Duarte? Certo uma das boas notícias é que o desporto foi sempre reconhecido como uma escola uma escola de valores uma escola que nos permite ir desenvolvendo algumas das nossas características há muitos atletas que dizem que devem tudo o que são ao desporto e isto é verdade está estudado o desporto tem realmente uma relação muito interessante com a com a com a moldagem daquilo que somos e estas e este desenvolvimento às vezes não é consciente isto é nós às vezes chegamos ao final da nossa carreira e não e não nos damos conta de tudo aquilo que nós evoluímos eu costumo dar sempre este exemplo que é o exemplo dos contactos um atleta que tenha talento suficiente para chegar às competições internacionais seja através do clube seja através da seleção consegue durante 5 10 anos no máximo consegue uma rede de contactos fantástica e esta rede de contactos se for bem gerida pode trazer no futuro mais valias não só para a carreira enquanto atleta mas especialmente para a carreira após a carreira de atleta nós também temos aqui uma outra uma outra uma outra competição que o Pedro vai vai gerir com o seu com o seu com a sua vertente de relatador de futebol e que foi preparada para o Tarantini e depois o Tarantini dá continuidade Sim, mas antes disso ó Pedro ó Duarte desculpa era um bocadinho recomeçar essa já estamos aqui um bocadinho atrasados aqui, não é Pedro? mas e dar continuidade àquilo que estavas a falar relativamente à rede de contactos mas essa questão das competências certo? que e essas competências que eu acredito que durante a nossa carreira enquanto esportistas para os atletas que estão aqui estão presentes nós adoramos ser competitivos certo? e a competitividade tem muito a ver também com essa questão que é o grande objetivo quando nós também terminamos a carreira porque depois vamos ter uma vida profissional pela frente essa competitividade diz respeito muito ao conhecimento que nós adquirimos quer enquanto eu enquanto jogadores que para ser melhor jogador eu tive que remunerciar muitas das vezes perceber melhor o jogo em muitas áreas a nutrição da força por aí fora mas aqui isso alientar duas duas grandes áreas e grandes são as competências que nós adquirimos para sermos mais competentes que é por um lado mais competitivos peço perdão por um lado a oportunidade que nós estamos a dar aqui no curso de ir buscar as tais hard skills as competências mais técnicas algo que ainda por cima por exemplo num curso como as carreiras duais nunca foi nunca foi falado em Portugal e nós estamos aqui para Portugal para este curso os maiores especialistas nesta área também para outra especialização também grandes especialistas mas essencialmente as soft skills que são aquelas habilidades comportamentais que nós fomos adquirindo durante toda a nossa carreira que muitas das vezes nem nos apercebemos que estão lá mas o simples facto de ganhar de perder de estar focados de liderar pessoas trabalhar em equipa comunicar em grupo lidar com com situações em ambientes críticos e competitivos como dia a dia semana a semana jogos e isso não se compra isso não se compra em nenhuma faculdade em lado nenhum o que quer dizer também que mais do que desenvolver algumas das competências que aqui já foi falar também pelo Ivan Eslista nós também queremos despertar algumas dessas competências aqui para podermos também redimensionar ou ajustar um bocadinho os nossos objetivos futuros ou com o que nós queremos ir somos melhor a liderar somos melhor a trabalhar com certas pessoas portanto trazer aqui um bocadinho essa questão também das competências essas competências que nós então adquirimos ao longo da nossa carreira e podemos então trabalhá-las e isso é uma grande oportunidade que nós temos para atacar o mercado de trabalho por exemplo grandes empresários no mundo inteiro referem por exemplo que o mercado de trabalho atualmente está a valorizar muito a empatia como uma das soft skills importantes para as empresas portanto algo que não se compra é algo que nós no dia-a-dia nos habituamos a lidar com pessoas com colegas de equipa com ambientes competitivos portanto essa é algo que também queria trazer para aqui para a discussão que é então estas duas vertentes esta questão mais relacionada com as competências técnicas que nós vamos acrescentar aqui com as especializações mas também treinar e ver quais são as tais competências soft skills que nós poderemos então valorizar daquilo que nós aprendemos durante a nossa carreira eu aqui chamava então ao Pedro aqui por mais um caúte para ver quem é que quem é que vai sair vitorioso desta vez bem agora que já estão prós em caúte dizer-vos apenas algumas das competências que nós durante a nossa carreira adquirimos o compromisso a dedicação o foco a resiliência superação comunicação gestão do tempo liderança trabalho em equipa uma série delas que nós durante a nossa carreira habituámos a ter muito bem temos aqui novamente um pino do jogo 72828897 Farias foi o primeiro a entrar Farias você está terrível começou mais tarde mas em grande forma ok estamos aqui a entrar bem não sabia que tinha aqui competências para locutor do futebol mas eu faço melhor ainda em ciclismo faço melhor em ciclismo mas de qualquer forma Eduardo ok estamos com 23 vamos ver quero atingir pelo menos os 31 há bocadinho há bocadinho até a fechada aos 34 se alguém ficou de fora há bocado pode entrar agora não tem problema por caud.it e dentro do caud.it ir ao pino do jogo e o pino do jogo é o que está aqui afixado 72828897 estamos com 29 participantes neste momento não sei se o evangelista já entrou Filipe Costa 30 alguém saiu ah Olimpio futebol falta Ana Mátio Ruben pode entrar apesar de ter ganho há bocado pode entrar na mesma não se esqueçam de deixar a morada já deixaram já tomei nota ah já ok muito bem Ana Mátio vem do entrocamento e o Ruben vem de Bragança Bragança entrocamento tanto o país aqui representado desde as ilhas até Trás-os-Montes e a terra dos fenómenos eu acho que vou ganhar outra vez esta ou Pedro vamos começar ok estamos com 32 vamos iniciar portanto portanto agora o tema o tema é o tema das competências Tarantini já deu aqui o pontapé de saída e vamos à primeira qual a percentagem que relaciona as soft skills ao sucesso alcançado por uma organização vermelho 50% azul 20% amarelo 10% verde 85% relacionar as soft skills com o sucesso numa organização 10 segundos ok e a maioria respondeu certo realmente as soft skills são muito importantes 85% vamos já avançar para a segunda pergunta antes da segunda pergunta vamos saber como é que está a classificação e neste caso é a Leonor a Leonor foi a mais rápida a seguir a Carla estou a ver que as senhoras são rápidas a disparar aqui no gatilho a seguir o Esteves basquetebol não fez um triplo e portanto está em terceiro lugar bacelar e a seguir o Hugo futebol ok vamos então avançar segunda pergunta qual foi a competência a que Tim Cook CEO da Apple se referiu em 2017 no MIT foi uma competência muito importante que o Tarantini falou há bocadinho que as empresas davam importância vermelho compromisso azul empatia amarelo trabalha em equipa e verde liderança o Tarantini acabou de falar nisso há bocadinho vou aqui a dar uma dica 6 4 ok ok exatamente a dica foi essa é verdade empatia empatia é verdade que todas são importantes mas é realmente foi a questão da empatia vamos ver como é que estamos a Leonor Manteis a seguir a Carla Jorge João Meira e Cari ok ok então vamos passar para a terceira terceira pergunta das seguintes opções qual representa uma soft skill portanto competências da personalidade vermelho todas azul comunicação amarelo finanças verde treino soft skills vermelho todas azul comunicação amarelo finanças verde treino o que é que é uma soft skill aqui 5 segundos 2 ok ok comunicação muito bem a grande maioria acertou comunicação vamos ver como é que estamos a Carla passou de segunda para primeira e agora aparece-nos aqui Ana Matos e o Cari fez aqui uma grande subida e desta vez não temos não temos Tarantini atenção não sei o que é que aconteceu ok vamos passar para a seguinte estamos a aproximar-nos do fim é a última pergunta completa a seguinte frase a competitividade está claramente relacionada com o nível vermelho conhecimento dos cidadãos azul afetivo dos cidadãos amarelo inteligência dos cidadãos e verde financeiro dos cidadãos competitividade com o conhecimento vermelho azul respeito afetivo amarelo inteligência e verde financeiro e de acordo com a temática que tivemos aqui a estudar faltam dois segundos um conhecimento sim inteligência também seria importante nele menos que tiverem o conhecimento e também se calhar inteligência depois vão buscar a parte financeira a não ser no Euro Milhões o Euro Milhões não vai para aí vamos lá ver então resultados pódio terceiro lugar o Jorge dois João Meira e primeiro a dúvida a Carla muito bem então desta vez tivemos a Carla a Carla em primeiro duas senhoras em primeiro lugar nos dois jogos e a seguir tivemos o João Meira portanto estamos à espera também a exemplo da situação anterior que nos ponham no bate-papo as respectivas moradas já que ajoelhou rezou ok bem e passo-te a palavra Tarantini tem só uma nota uma nota final sobre esta relação das competências é claro que para quem faz uma carreira qualquer que seja o desporto é uma grande oportunidade que nós temos que utilizar essas soft skills para atacar o mercado de trabalho porque como eu disse essas são as competências que não se compram há muita gente a ser contratado pelas art skills pelo nível académico por exemplo mas muitas das vezes estão a ser despedidos pela pela ausência das soft skills portanto eu acredito que para quem fez para quem está ligado a esta ambientes competitivos há muitas destas competências que eu falei aqui há bocadinho enumerei o foco a resiliência a superação gestão do tempo nós temos aqui uma grande oportunidade para atacar seja qual for a área do mercado de trabalho por isso fica aqui essa nota Duarte passamos então agora à apresentação do curso então é um curso direcionado para as carreiras de esporte de esporte com duas especializações em uma delas na gestora do carreira dual e a outra na criação do próprio negócio relativamente então aos objetivos do curso o grande objetivo é preparar é dotar atletas as ex-atletas para uma vida uma segunda vida profissional porque quem teve a primeira relacionada com o desporto é uma nova vida e nós andámos em contra movimento se calhar a muitos muitos cidadãos normais que fazem a sua carreira uma trajetória normal nós aos 30 e tal anos estamos a arrancar também a nossa outra segunda vida profissional portanto é a preparação para essa vida identificar atividades profissionais de acordo com os interesses então e potencialidades de cada participante daí que nós estamos a adotar também um tronco comum e depois direcionado para duas especializações duas saídas mostrar então também as principais possíveis atividades profissionais ou seja quais é que existem quais é que se melhor adequam à personalidade ou ao seu potencial familiarizar os atletas e ex-atletas com os princípios de uma boa gestão do dinheiro é também um grande objetivo da parte do tronco comum que se relaciona mais o desenvolvimento então pessoal dar a conhecer aí com o grande intervenção do Pedro dar a conhecer os princípios base da criação e gestão de uma pequena média empresa ele vai dizer-vos como é que é quem quiser criar um negócio desde o início até a sua concretização ou seja é chave na mão é só chegar lá e pôr a empresa a trabalhar é claro que os tempos da pandemia estão difíceis mas vamos conseguir mencionar também essa questão e depois aqui uma nova profissão que nós acreditámos e o Joaquim também já falou há pouco que nós acreditámos que já existe em outros países em poucos países e nós queremos ser também muitos pioneiros nesta área que é preparar para a figura do gestor da carreira dual em Portugal junto principalmente desde a base junto dos jovens esportistas para fazer esta ponte entre essencialmente não só ao nível educativo em muitos outros níveis mas nós sabemos que a parte educativa está muito escurada em Portugal portanto a estrutura do programa vai ser está estruturada em torno de sessões presenciais e online essencialmente 90% online apenas duas sessões presenciais de queda de especialização no final do programa para a apresentação dos projetos individuais portanto as sessões online vão ser semanais com exercícios como acabámos de fazer agora há pouco cada módulo irá ter uma avaliação quantitativa e qualitativa em função da realização dos exercícios de aplicação ou também de um questionário de resposta múltipla aí vai ser da responsabilidade de cada docente de cada módulo e no último módulo lá está também já uma sessão presencial irá ser irá existir uma apresentação final de escrita e oral perante um juro que determinará a atribuição de diploma final o programa terá então três componentes já vimos falando sobre eles o primeiro um tronco comum muito direcionado para o princípio de desenvolvimento pessoal e depois escolher uma das especializações ou fazer as duas uma especialização em gestor da carreira dual uma nova função na gestão desportiva em Portugal ou uma especialização ou e uma especialização na criação do próprio negócio no tronco comum este era o nosso kick-off o nosso objetivo era dar-vos a conhecer então o programa dar-vos a conhecer então a temática e a primeira a primeiro módulo era um team building com o Carlos Moreira que é um especialista também em team building para também uma autodiagnóstica e aprendizagem de novas competências também conhecermos quem se candidatar e depois quem entrar no curso depois o segundo a sociedade o desporto e a economia pós-2020 com o Rui Vinhas da Silva um professor catedrático também do ISCTEP presidente do compet 2020 também princípios de gestão do dinheiro com o Carlos Fernandes eu não referi as horas mas também podem ver aqui no dispositivo neste caso o Carlos Fernandes princípios de gestão de dinheiro com 6 horas ele é docente de finanças e CEO de parques empresarial do IAPMEI temos também as carreiras profissionais no desporto e fora do desporto com o André Seabra também são 4 horas André Seabra que é o diretor da Portugal School da Federação Portuguesa de Futebol e o Marcelo Mariconi professor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTEP com alguns estudos também relativamente ao matrifico e assim e depois teremos também um workshop com o Pedro Almeida 4 horas sobre saúde mental que é um psicólogo com uma vasta experiência no acompanhamento de atletas e de treinadores no desporto fica então o tronco comum passo então aqui a palavra ao Duarte para a especialização de gestor da carreira dual Muito bem nós nesta nova ideia de criar uma figura nova no desporto que não é bem nova já há alguns clubes e algumas federações que têm vindo a optar pelo recrutamento desta nova figura no desporto nós iremos iniciar naquilo que nos parece ter sido o grande o grande catalisador desta importância da gestão das carreiras doais que foram as guidelines lançadas pela União Europeia em 2012 depois teremos com o João Oliveira que é do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol teremos o tema mais jurídico com várias matérias a serem analisadas quer do ponto de vista da própria carreira dual como também da gestão de contratos gestão da sua própria vida relativamente aos aspectos jurídicos depois teremos o Pedro Almeida uma pessoa com muita experiência nesta matéria onde durante oito horas vai apertar connosco para o desenvolvimento das nossas próprias soft skills e como poderemos apoiar o desenvolvimento das soft skills e os outros teremos também uma pessoa muito importante no paradigma das carreiras doais em Portugal o Victor Pardal que é o diretor o mentor das UAR das Unidades de Apoio ao Altrendimento no ensino básico e secundário o Joaquim Evangelista do próprio sindicato e o João Paulo Almeida do Comitê Olímpico de Portugal irão abordar o modelo organizativo do desporto em Portugal depois teremos várias horas dedicadas a vários seminários que nós queremos que sejam eminentemente práticos sobre o antidoping o match fixing a ética a gestão da carreira baseada na ética vamos ter o José Lima do próprio PNED o nosso capitão Tarantini e o professor Marcelo Moriconi um especialista na área do match fixing do centro de investigação aqui do Espité e depois no final abordaremos as fases e as ferramentas de apoio à gestão ao gestor da carreira gradual se me permitissem eu rapidamente iria fazer aqui um exercício convosco deixem-me só aqui como é que eu paro isto ok deixem-me só isto é uma coisa ok é isto se pegarem nos vossos telemóveis se pegarem nos vossos telemóveis e colocarem menti.com menti.com vai-vos aparecer uma 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 a inserção de um código tal como aparecia no caute esta é outra ferramenta que também poderemos usar durante o curso e durante as nossas aulas o código que vão introduzir em menti.com é o 92 64 384 e aí de tudo aquilo que ouviram já e ouviram da parte do Tarantino e da vossa própria experiência o que é que vocês sentiram que desenvolveram durante a vossa própria prática desportiva podem colocar as competências que julgaram que desenvolveram enquanto praticantes de esporto podem colocar várias não precisam de colocar só uma podem colocar aquelas duas ou três que vocês acham que desenvolveram mais rigor disciplina compromisso muito bem a resiliência liderança a empatia que já ouviram falar várias vezes o foco a nossa atenção naquilo que realmente importa nos resultados um equilíbrio um balanço entre tudo aquilo que nós fazemos a cooperação o espírito de equipa muito bem a amizade trabalho em equipa orientação para resultados o foco planear trabalhar em equipa organização planeamento relações gestão de contatos resiliência empatia foco resultados espírito de sacrifício exatamente às vezes treinar ao frio com chuva com um toquezinho aqui com um toquezinho acolá disciplina competitividade consistência foco foco resiliência espírito de equipa disciplina compromisso muito bem eu continuava agradecia a vossa participação continuava para uma outra para uma outra para uma outra questão que é em que locais vocês julgam que esta figura de gestor de carreira dual pode trabalhar onde é que pode trabalhar quais são as organizações que podem considerar útil ter contratar um gestor de carreira dual aqui é o Duarte o Duarte o Helder Guedes perguntou isso mesmo no bate-papo boa então vamos ter aqui vamos todos nós tentar responder aqui para já toda a gente julga que está todos os que estão a responder estão a dar muita importância aos clubes mas há também quem diga que as federações podem contratar há aqui uma outra uma outra que também me parece muito interessante que tem a ver com o agenciamento dos jogadores as empresas de agenciamento ou de empresários considerarem ter um gestor de carreira dual de forma que possam ter os seus ativos melhor preparados muito bem a direção a direção eu não percebo muito bem o que é que querem dizer com a direção o Duarte o entendimento foi local no sentido de função não de local ok na própria direção de um clube de uma federação ter lá alguém que dê apoio técnico à direção muito bem como formador ou seja até aqui obrigado eu vou parar de partilhar mas foram aqui abordados vários locais e eu se me permitem ajudo com mais alguns realmente este esta nova esta profissão que está a surgir ela em alguns países já está com mais com mais implementação e é provável se forem ao Google é provável verem federações na Austrália ou Nova Zelândia a perguntarem por pessoas que façam a gestão da carreira dos seus atletas ou inclusivamente no governo do Reino Unido num programa numa organização que se chama TAS que está implementada no ensino superior haver concursos públicos para nos candidatarmos para podermos ser gestores de carreira ou seja além de tudo aquilo que colocaram ali que é verdade as agências de gestão dos contratos de gestão dos jogadores é uma mais-valia nas federações nos clubes com certeza mas também não nos podemos esquecer das universidades que têm estudantes atletas não nos podemos esquecer de colégios até mais cedo colégios privados escolas e também não nos podemos esquecer das organizações governamentais cada vez mais tal como nós temos no ensino básico e secundário uma unidade de apoio ao treinamento poderão surgir outras oportunidades noutras 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 estruturas governamentais que possam ter uma mais-valia porque têm alguém da gestão das carreiras do AIS eu iria continuar passando passando a palavra ao Pedro porque gostávamos de explicar como é que vai funcionar o módulo da criação de negócio ok muito bem vamos passar aqui ao ponto seguinte da questão da criação de negócio já agora deixem-me dizer também que em relação a bocado em relação ao caúte já tomei nota aqui da morada da Carla e do João Meira neste caso não foi de entroncamento da Bragança mas foi de Algeza Odivela estamos aqui mais perto de Lisboa mas mostra aqui também uma envolvência de todo lado bem então em relação aqui à criação de negócio estão a ver porque esta ideia de especialização em criação de negócio porque na carreira pós-atleta muitos poderão evoluir para ter uma atividade mais fora da atividade esportiva ou até dentro da atividade esportiva com a criação do negócio próprio o que é que eu estou a dizer criação dentro da atividade esportiva porque pode ser uma escola ligada a uma determinada modalidade pode ser por exemplo uma atividade turística com uma relação com uma determinada modalidade esportiva portanto há negócios próprios que estão ligados também a uma atividade esportiva mas pode também ser uma atividade empresarial que não tem nada a ver tem a ver com uma loja tem a ver com um restaurante tem a ver com um hotel tem a ver com uma oficina tem a ver com uma empresa imobiliária de construção seja o que for portanto uma fábrica cada um saberá aquilo que pretendo e muitas vezes o que acontece é que muitas vezes eu tenho visto alguns disputistas que têm determinadas ideias até têm um determinado capital mas correm aqui um risco e o risco é de serem aconselhados por familiares e às vezes por amigos que não são as melhores opiniões e as melhores soluções até porque nestas coisas de dinheiro e gestão de dinheiro e gestão do futuro acho que cada um deve estar ao leme deve estar ao comando e não podendo naturalmente arranjar equipas colaboradores etc mas deve perceber onde é que se está a meter e temos muitos casos de pessoas que confiaram as suas economias confiaram o seu dinheiro a outros e esses outros como o dinheiro não lhes gostava gastaram-no rapidamente porque deixem-me dizer que gastar dinheiro é fácil é muito fácil gastar dinheiro e meter-se em negócios que não funcionam quando não custa o dinheiro a ganhar é muito fácil eu pessoalmente fiz a minha primeira empresa com 20 anos já criei vários negócios em várias situações de vários âmbitos e portanto tenho um bocadinho a noção destas dificuldades e também tenho a experiência de há alguns anos de apoio também a empreendedores e a criação de empresas e portanto o que é que nós vamos aqui fazer vamos agarrar vamos como o Tarantino disse vamos agarrar na ideia de cada um cada um pode ter uma ideia para ele próprio ou para por exemplo o marido ou para a mulher em conjunto ou até de apoio a essa situação porque pode haver alguns que digam assim bem eu quero ter uma atividade principal até ligada ao desporto como dirigente esportivo ou como treinador de equipas jovens ou isto ou aquilo ou que outro mas quero que a minha mulher quero que o meu marido tenha aqui uma determinada atividade profissional quero estabelecer quero ganhar aqui raízes numa determinada terra e portanto quer lançar aqui um negócio próprio portanto eu diria que não há boas ou más ideias de negócios próprios depende depois de maneira como é que os vamos implementar e portanto aquilo que vamos fazer é agarrarmos na ideia agarramos na ideia escolhemos a ideia ajudamos a pessoa às vezes a filtrar determinado tipo de ideias para perceber se elas à partida têm alguma viabilidade ou não para arrancar mas grande parte elas têm a seguir o que é que vamos fazer vamos ajudá-los a avaliar o potencial do negócio isto é qual é o potencial para é um negócio local é um negócio nacional é um negócio que tem uma possibilidade de escalar a nível internacional enfim quais são as possibilidades de crescimento neste negócio e hoje em dia inclusivamente com o mundo digital quando vocês dizem internacional sim porque quando estamos a falar de mundo digital podemos pensar um negócio como uma escala que tem a possibilidade de ir a nível internacional e temos nomeadamente nós no ISCTE o ISCTE é uma escola em Lisboa de reputada nomeadamente nas áreas da gestão deixe-me dizer nós temos globalmente cerca de 10 mil alunos entre todas as licenciaturas que são sobretudo nas áreas da gestão nas áreas das ciências sociais e na parte da tecnologia mas também o que é que aconteceu aqui ok mas também e nós estamos aqui aproximados já agora a esta área do desporto porque temos uma pós-graduação de gestão e marketing do desporto que funciona desde 2004 e foi também esse gosto pela componente do desporto que nos levou a esta aproximação eu não disse isso logo no início mas para arrancarmos rapidamente mas permite-nos nomeadamente olhar para este desenvolvimento de negócios ligados mais à componente do desporto e também dos desportistas portanto depois de avaliarmos o potencial do negócio vamos ver as condições operacionais o que é que é necessário para pôr o negócio em funcionamento instalações equipamentos recursos humanos e temos o Miguel Rodrigues que é um nosso docente mas ao mesmo tempo está muito habituado a trabalhar com micro e pequenas empresas e a fazer planos de negócio para estas pequenas empresas depois vamos depois de ver as condições operacionais vamos tratar mais da componente do marketing e da venda do negócio enfim esta parte também está a meu cargo enfim talvez alguns não possam não conhecer de nome mas talvez conheçam um livro a que eu estou associado que se chama Mercator que é um livro de referência na área do marketing aqui em Portugal depois o módulo seguinte tem a ver com avaliação financeira e avaliação financeira e perfis de investimento tem a ver aqui com o negócio tem que ser também visto se eu quero estar sozinho se eu quero estar com parceiros qual é que é o meu perfil digamos de investimento para avançar com essa situação e a seguir uma componente de requisitos legais construção da empresa de licenças de aspectos fiscais de aspectos contabilísticos temos digamos tudo aqui preparado e vamos ter aqui também um workshop com alguns ex-desportistas na perspectiva de aquilo que há a fazer e aquilo que há a evitar antes de propriamente arrancarmos ver qual é que é muitas vezes o timing mais adequado e a forma mais adequada de fazermos o arranque do negócio pelo menos há que ter aqui algumas atenções por um lado nós podemos prepará-lo há a questão da compatibilidade entre atividade de desporto de alta competição e o negócio e é isso também que nos queremos chamar a atenção e finalmente temos a apresentação dos projetos que está feita de uma forma presencial onde os projetos são discutidos ou seja aquilo que nós propomos em relação a esta especialização de criação de negócio ela é destinada àqueles que querem fazer um negócio próprio onde eles queiram estar envolvidos seja a tempo inteiro ou seja pelo menos a tempo parcial como por exemplo alguém da família aí e portanto quer avançar com a empresa uma pequena empresa e quer preparar isso para não passar o dinheiro para alguém e deixar tudo nas mãos de alguém mas mas ele ser capaz de preparar tudo isto eu diria o preparar tudo isto até inclusive a um plano com um plano de negócio com todos os requisitos para poder inclusive se for necessário em termos de perfil de investimento e poder apresentar até um projeto a um banco a uma entidade financeira para ir buscar dinheiro emprestado ou não portanto queremos preparar as pessoas para o seu negócio para o seu negócio ter sucesso é essa a nossa aposta com esta especialização criação de negócio podes avançar ok como é que o curso está organizado bem nós temos aqui um tronco comum há aqui uma pequena falha que é aqui no tronco comum que é segunda quarta e também sexta-feira ao princípio nós tínhamos pensado só segunda e quarta e quarta mas neste momento é segunda quarta e sexta porque estamos a arrancar mais tarde do que tínhamos pensado na fase inicial portanto temos três dias por semana num horário adequado em princípio a desportistas de alta competição foi esta a lógica a seguir ao almoço tipicamente porque normalmente os treinos são da parte da manhã ou para alguns que possam não ter uma atividade possam já estar em clubes com menos competitividade serão ao fim da tarde e depois o tronco comum tem essa parte inicial então três vezes por semana segunda, quarta e sexta e depois temos duas especializações a especialização de criação de negócio às terças e quintas também das 14h30 às 16h30 e a especialização gestor da carreira do dual às segundas e quartas-feiras os workshops presenciais finais vão ser em Lisboa ou no Porto em um local a indicar aqui em função também do número de participantes mais no norte ou mais ou mais no sul e portanto vamos já começar no dia 24 de fevereiro portanto muito dentro de muito pouco tempo e concluirmos na segunda semana de junho porque tem praticamente também esta altura depois que acabam as épocas esportivas e portanto daí esse ponto a coordenação do curso está a cabo nós três portanto o Tarantini Ricardo Monteiro mas também eu Pedro Dionísio e o Duarte Lopes enfim já nos apresentámos aqui relativamente a este assunto já agora só voltar aqui atrás ao Duarte só o segundo só peço dizer também aqui uma coisa que acho que o Duarte não disse o Duarte como inclusive é grande especialista aqui desta área da carreira dual trouxe para Portugal a organização próxima que vai ser no ISPT de uma conferência internacional nesta área certo? vai ser em setembro estamos a ver se é na segunda ou na terceira semana no final da segunda ou no final da terceira semana que é de uma rede é a rede europeia EAS Network que é conhecida como a rede europeia da carreira dual eu acho que esta conferência também vai ser importante porque vai ser um momento em que vai haver holofotes por parte da imprensa desportiva relativamente a esta questão da carreira dual vai-se falar e portanto isso também vai ser um ponto importante para a inserção e para o desenvolvimento desta necessidade junto de clubes e junto de federações portanto este facto de haver uma conferência internacional em Portugal é um ponto importante condições de participação bem as condições de participação são aqui as que estão aqui indicadas nós vamos fazer aqui uma uma seleção rápida com base no currículo e numa entrevista e num pequeno teste queremos ter a certeza que as pessoas têm capacidades para leitura e resposta a situações simples mas para apreenderem aqui os temas isto não é aquilo que eu costumo dizer não é a ciência aeroespacial não é nada de extraordinário como vocês verem também em relação à forma de fazer já viram aqui pelos caúdos já viram aqui pelos metis do Duarte nós queremos fazer aqui um curso de teste interativo que tenha aqui esta capacidade de podermos relacionar e não seja uma coisa chata temos um tronco comum e temos uma especialização o preço do curso é 1500 euros no caso de quererem fazer as duas especializações é possível fazer as duas a segunda tem um valor mais de 750 euros e queríamos também dizer que o caso do sindicato dos jogadores de futebol atribui aqui 16 bolsas de estudo e portanto o valor para os sócios do sindicato dos jogadores de futebol dos primeiros 16 que estiverem nessa situação queremos um valor na verdade apenas de 750 euros mas seja 1500 seja 750 pensamos que isto é um investimento claramente que vale a pena para preparar o futuro porque a preparação do futuro é realmente o melhor investimento que cada um deve fazer pensar assim o que é que eu devo investir em mim o produto mais importante a marca mais importante de vocês próprios são vocês próprios o que devem investir em vocês para terem um melhor futuro é disso que estamos aqui a falar e que estamos aqui de alguma maneira a propor com a realização deste programa numa área aliciante a gestão de carreira dual ou numa área também que possa ser o vosso sonho ou de um familiar muito direto em que vocês estejam ligados que seja o caso da criação do negócio próprio e com isto nós chegamos aqui à parte eu diria mais final eu não sei se o Joaquim eu sei que o Joaquim teve que sair o Joaquim saiu o Joaquim saiu pediu para transmitir a toda a gente que ele tinha uma reunião do sindicato e que não podia não podia falar de qualquer das formas e ele deixou uma mensagem especialmente para os sócios do sindicato caso estejam interessados em usufruir da bolsa que o sindicato anunciou é só entrar em contato com os serviços do sindicato é simples é ir ao e-mail é ir ao site deles de qualquer das formas é sjogadores arroba sjogadores.pt portanto o e-mail é sjogadores arroba sjogadores.pt esse é o e-mail para entrar em contato ou utilizarem o telefone com os outros contactos que o próprio sindicato tem e eles darão todo o apoio e toda toda a ajuda que precisarem para formalizarem a candidatura e a inscrição no curso muito bem eu gostava de qualquer forma de dizer que como 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 foi dito já pelo Joaquim Evangelista uma das pessoas que nós vamos ter no curso a participar na especialização de gestão da carreira dual vai ser alguém que é bastante conhecido que vocês já sabem que é o João o João Mário que considera que esta é uma formação importante e interessante para ele e daí ele ser uma das pessoas que vai ser aqui aluno deste curso e vai participar aqui neste curso portanto essa é uma coisa que o Joaquim Evangelista já falou no início pronto eu aqui reforço para algum que pudesse não ter estado presente na fase inicial eu gostava também de de vos mostrar relativamente às candidaturas como como é que podem ir fazer a candidatura vou aqui só um segundo para ver onde é que estou não é aqui peço desculpa já percebi o que é ok dê-me só mais um segundo ter muitas janelas abertas depois às vezes dá esta dificuldade aqui agora de entrada ok penso que agora pronto então estão a ver agora acho que sim só estão a ver não dão sempre isso que tem executive education portanto já agora é importante às vezes dentro dos sites temos aqui às vezes alguma dificuldade até porque o site este site é novo tem uma semana arrancou a semana passada e ainda há alguns links antigos que ligavam para o site que não funcionam portanto eu faço aqui uma chamada de atenção para não se perderem relativamente aqui a quererem fazer a vossa candidatura portanto primeira coisa escreverem ISCTE executive education não só ISCTE mas fazerem ISCTE executive education primeiro ponto depois segundo ponto quando chegam a um page do site ISCTE executive education diz aqui programas e portanto devem ir a programas ok pronto e dentro dos programas estão aqui há aqui duas maneiras de fazer a procura aliás se não encontrarem alguma coisa tem aqui sempre aqui uma lupa para colocarem o vosso o nome do curso e lá irem eu espero que funcione já agora vou fazer por aqui e sinceramente não tinha não experimentei realmente não serve para tirar estas coisas sem rede mas está aqui está aqui programa applied online programas em carreiras pós-atleta portanto se fizerem pela lupa encontram se fizerem carreiras encontram certo portanto aqui tinham tinham esta esta masterclass e aqui tem o programa outra maneira sem ser pela lupa pela lupa se calhar é o mais simples há três maneiras de encontrar pela lupa aqui em áreas de formação seria também uma maneira de poder encontrar embora aqui programas online embora este tenha sessões presenciais mas está dentro dos programas online e dentro dos programas online está programas applied online e pós-graduações e dentro disso está aqui em applied online em carreiras pós-atleta ou seja volta atrás programas programas online aparece aqui duas coisas applied online pós-graduações e está aqui carreiras pós-atleta pronto agora já cá estamos podiam também ir pela lupa e ter posto carreiras e tinham lá e lá ter está aqui a apresentação do programa e para além da apresentação de programas continuarem a descer vão aqui e chegam aqui e diz iniciar a candidatura se carregarem a iniciar a candidatura diz ali submeta à sua candidatura os nomes os telemóveis endereço pronto currículo e portanto vocês a submetem aqui a vossa candidatura e a partir daí vão receber depois um e-mail relativamente à questão da candidatura e há uma taxa inicial de candidatura que é colocada que depois recebe um e-mail com essa informação portanto esta é a maneira estou aqui a chamar a atenção portanto volto atrás só para chamar a atenção que o mais se não encontrarem vão à à lupazinha cá em cima e ponham carreiras e portanto a partir daí vão lá vou então ver muito bem tu tens aí ainda um slide um slide também com os nossos contactos certo? Exatamente eu vou aproveitar vou divulgar os nossos contactos se por acaso tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar alguma alguma questão estamos à vossa disposição portanto tem aqui o meu telefone tem aqui o telefone do Duarte nomeadamente e tem aqui os e-mails dos três se quiserem por vezes saber alguma coisa nomeadamente sobre a questão das especializações mais se quiserem sobre a especialização da carreira dual mais vale contactar com o Duarte criação de negócio próprio mais vale comigo eu se calhar nós temos ainda quase 40 pessoas connosco eu diria que se quiserem colocar alguma questão estamos quase a chegar ao final não vos queríamos roubar mais tempo mas temos aqui cinco minutos se quiserem colocar alguma questão teremos muito gosto em tirar alguma dúvida que possa eventualmente aparecer se quiserem falar se quiserem a mão no ar aí nas reações o Duarte dá-vos a palavra ou se quiserem colocar no chat em vez disso estejam à vontade também se quiserem levantem levantem a mão se quiserem colocar no chat também estão à vontade portanto de qualquer forma hoje estamos estamos em dia 10 estamos em dia 10 nós para termos aqui tempo para fazermos aqui o processo de seleção precisamos que de ter aqui as candidaturas feitas até à próxima quarta-feira dia 17 que é para depois ainda termos aqui uns dias finais para entrevistarmos as pessoas e para passarmos aqui essa componente e inscrições etc quanto mais cedo fizerem portanto melhor até porque no caso do caso do sindicato das bolsas há aqui um número há aqui um número limitado e portanto quem quiser aproveitar é bom que se desfaz porque depois pode não haver aqui já já cabimento para isso nós temos aqui já algumas questões uma delas é dirigida ao Carapinheira porque o nosso colega do Brasil pergunta se houve dados comparados com outras modalidades ou se foi somente o do futebol eu segundo sei só utilizaste dados do futebol certo? Ao futebol foi só com os 90 internacionais portugueses é um desafio que estamos aqui em frente não só noutras modalidades o interesse em perceber o que é que as outras modalidades também podem oferecer para depois poder comparar e também os níveis competitivos é uma das coisas que Tarantino também está a estudar são os níveis competitivos mas aqui pegar os nossos dados também e levar isto para outros níveis estritais toda a gente portanto no fundo seria alargar aqui o leque de investigação para perceber realmente portanto isto foi o primeiro passo dado portanto agora os outros surgirão com certeza e é um desafio enorme portanto o difícil é abrir a porta depois a porta a estar aberta com certeza que é mais fácil depois é só dúvidas quer dizer a gente procura certezas e depois arranja mais dúvidas temos aqui outra questão se perguntam se o curso a Ana pergunta se o curso é somente dedicado a atletas o curso é dedicado a todos aqueles que queiram aprender e queiram enverdar por cada uma destas áreas como é evidente a nossa preocupação temos que a confessar a nossa preocupação foi arranjar ferramentas para os atletas combaterem e começarem a planear o término da sua carreira desportiva portanto foi com este objetivo principal que nós organizamos este curso isso não quer dizer nós já falamos sobre isto não quer dizer que pessoas que gostem do futebol que estejam conscientes do fenómeno desportivo treinadores até não tirem mais valias de uma formação destas como é evidente Eduardo permite-me eu até ia acrescentar isto que é nós estamos a referir que isto pode ser relativamente às carreiras duais pode ser e é uma profissão do futuro ou do presente mas estamos a falar que muitas vezes nós sabemos da dimensão de muitos clubes em Portugal provavelmente pode não ter espaço apenas para aquela pessoa mas que o coordenador da formação o treinador pode dotar-se destas ferramentas destes instrumentos para debater à séria uma coisa que é essa relação com por exemplo fazer aponto com o sistema educativo e o sistema desportivo portanto estamos a falar de uma formação que vai para além de uma profissão exatamente pode complementar outras profissões que já existem e nós tivemos inclusivamente candidaturas de treinadores que nem sequer eram de futebol temos pessoas interessadas nesta área pois eu só acrescentava exatamente na sequência do que o Duarte e o Tarantini disse que é possível outras pessoas naturalmente que vamos sempre ir buscando e fazendo aqui o transfer para a componente desportiva isto é para aquilo que o desporto traz as competências que o desporto traz o quadro competitivo do desporto aquilo que foi a abordagem que o Tarantini inclusive chamou a atenção há um conjunto de competências muito relevantes e muito importantes que estão na posse dos esportistas e que muitas vezes eles não se dão conta disso e nós queremos fazê-las emergir que elas venham lá de cima e que tirem exatamente partido aquilo que vocês disseram a disciplina a resiliência o espírito competitivo a capacidade de liderança a criação de espírito de equipa tudo isso são coisas que são muito relevantes para a criação de um negócio próprio também para a gestão da carreira dual e portanto nós vamos procurar ao longo de todo o curso partir sempre desse tipo de competências e desse tipo de contexto desportivo para o desenvolvimento de outras características e outras capacidades e como eu disse por exemplo na criação de um negócio próprio o negócio pode ser um restaurante ou pode ser um café ou pode ser uma oficina ou pode ser um hotel ou pode ser um restaurante ou pode ser uma tabacaria ou uma uma quinta na área da agricultura para portanto há uma enorme diversidade possíveis de negócios depois também pode ser um voltado para a parte esportiva mas vamos procurar é retirar tudo o que de bom têm os esportistas e que adquiriram ao longo da sua vida para que o negócio vá ser melhor e vá ter melhores resultados isso na perspetiva da criação do negócio próprio na gestão da carreira dual naturalmente o conhecimento da atividade esportiva é importante para fazer esta ponte entre aquilo que é o desportista hoje por exemplo o sistema escolar aquilo que é o desportista hoje e aquilo que vai ser o seu futuro amanhã e ajudá-lo a preparar esse futuro seja num clube seja numa federação ou até numa empresa de agenciamento há bocadinho estamos a falar de agenciamento dos jogadores que se tiver realmente uma perspetiva de responsabilidade total em relação aos seus representados também deve ter esse tipo de atenção Bem Duarte fechávamos? Sim se não houver assim mais nenhuma questão conseguimos cumprir o tempo está aqui o Pedro Límpio a perguntar deste powerpoint eu julgo que não é necessário podemos enviar mas não é necessário porque encontra todas as informações já acerca das disciplinas das matérias abordadas na brochura do curso portanto se for ao executive education tem lá pode fazer o download da brochura e fica com essa informação tal e igual como nós a colocamos aqui está na brochura e está no site essa informação nós aqui de alguma forma sintetizamos aqui em termos do powerpoint mas está lá está lá essa informação esperamos em breve voltar a ver muitas destas caras ou muitos destes nomes portanto em relação a entroncamento Bragança Algésia Odivelas ou seja Ana Matos Ruben Carla e João Meira temos os livros a enviar em relação aos outros esperemos tê-los também connosco num espírito que é um espírito ligado à atividade esportiva que é um espírito aberto e bem disposto na perspectiva de aquisição de conhecimentos e na perspectiva de investimento para o futuro pensamos que esse é o ponto aqui chave que é a questão do investimento de cada um no futuro porque o mais importante da vida de cada um é o próprio e portanto esta perspectiva de investir no próprio é o ponto fundamental para o próprio Agradecer a participação especial do Carapinheira vamos nos encontrar mais vezes com certeza mas não podia deixar de passar esta oportunidade de lhe agradecer e de nos ter transmitido aqui tanta informação acerca do estudo que ele está a fazer eu não sei se isto é segredo mas se não é já foste e esperem pelo livro que o Carapinheira vai lançar daqui a uns meses É brevemente está a ser finalizado pelo jornalista Rui Loura está na África do Sul portanto estamos a colaborar baseado na minha tese de investigação com estes três artigos contar histórias destes 90 internacionais portugueses aqueles que têm mais sumo digamos assim no fundo transcreveram um bocadinho a parte da ciência também aqui para histórias que eles possam contar portanto e há aqui coisas muito interessantes este é o caminho que nós vamos seguindo já agora aproveitar oportunidade para agradecer uma vez mais ao meu amigo Tarantini tem sido um enorme prazer não o conhecia reconhecia apenas pela televisão como todos vocês se calhar e fui seguindo a carreira dele já há uns anos para cá e a vida tem destas coisas bonitas que nos junta e já estive com ele em muitos sítios temos projetos em comum temos tudo para fazer em Portugal nós dois juntamente com quem se quiser juntar também portanto cada um na sua área pode e deve contribuir para a melhoria deste fenómeno que é não é só o jogador de futebol mas sim o atleta no fundo o que nós estamos aqui a falar do futebol é também para alargar a todas as modalidades esse é um desafio que eu também tenho aqui no Ixia em Aveio portanto é falar de atleta e não só do futebol e isto é muito importante também porque atrás de um atleta está uma pessoa não somos números somos apenas pessoas e seres humanos e portanto cada um na sua área pode e deve contribuir e eu estou muito grato ao Tarantino por ser meu amigo e por me convidar também sempre a estas coisas e eu vou chateá-la eu como tenho feito ao longo de muito tempo portanto vamos estar aqui em sintonia juntamente contigo Duarte é sempre um prazer o Dionísio não conhecia portanto um grande abraço também para ti Pedro e obrigado por tudo e a todos vocês que acompanharam pensem bem nisto que está aqui também uma oportunidade de vocês receberem informações de que pode ser útil no futuro para vocês também contribuir para a melhoria destas questões obrigado a todos Obrigado e um abraço boa tarde Muito obrigado a todos muito obrigado também ao sindicato que esteve aqui desde o princípio e despeço-me e esperamos vê-los em breve não se esqueçam as candidaturas durante estes próximos sete dias e não deixem para amanhã o que se pode fazer hoje Obrigado 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 Obrigado